Há mais ou menos dois anos, esse centro comercial aqui na região do Batel se transformou num reduto badalado durante a noite. Até aí, tudo bem. Só que muita gente não imagina o problema que tem sido para alguns lojistas na hora de abrir o estabelecimento no outro dia de manhã. As reclamações são tantas e os problemas são tão sérios que muitos estão pensando em até deixar o ponto. Veja, nós estamos aqui no ponto há 14 anos, construímos uma clientela, fizemos um trabalho todo aqui de cativar clientes e mais nesse último ano especialmente, a gente tem sentido uma série de problemas com segurança, com limpeza, muitas vezes, especialmente finais de semana, sexta, sábado, na frente da loja tem um lixo imenso, clientes reclamando muito que à noite também quando querem passear, querem passar na rua, não conseguem em razão de acúmulo de pessoas e o fato mais grave hoje chama-se segurança e parte de limpeza. Isso tem levado já diversos outros colegas que tinham lojas, que tinham pontos comerciais a buscarem, já saíram daqui, outros estão inclusive pensando também em trocar o ponto comercial em função desses problemas aí, que até hoje não conseguimos solucioná-los. A CIDADE NO BRASIL